Nesse vídeo eu vou te mostrar 20 lugares super secretos para você se esconder nos amigos coloridos. Eu duvido que você saiba de todos, até porque tem lugares que falam que é onde vive o monstro rosa. E também tem outros lugares que falam onde vive o monstro do espaço, o monstro Etenelson. Então, assiste até o final e você vai se surpreender. Mas, antes de começar o vídeo, vamos para a rima. Olha, pessoal, eu sou o rosa dançando bem legal. Eita, olha o caminho desse inscrito aqui. Ai, que doida doida. Vai, pessoal, deixa o bicho ao like. Vai deixando o like. Vamos para a rima improvisada. Vamos lá. Eu sou carrapicho e eu rimo mais que certo. Se liga nesse vídeo, pois vai ter lugar secreto. Na rima, o carô improvisa é minha arte. É melhor se inscrever, senão que come um abacate. Eu faço rap aqui, calmo e bem baixinho. Deixa like e compartilha, ativando o sininho. Eu sou carrapicho e tua rima não me abala. É melhor se inscrever ou tu vai ver a Samara. Eu que não queria ver a Samara, hein? Eu me chapéi. Vamos. Com esse ninho, minha irmã. Está preparada para ajudar os jogadores a mostrar lugares secretos nesse parque de diversão que não tem nada divertido? Claro que estou preparada. Eu vim preparadíssima. E você, meu irmão querido? Deixa de ser falsa, ridícula. Vamos lá. Você também está preparado? Não. Está muito preparado. Vamos combinar o seguinte. Como nesse vídeo nós precisamos mostrar 20 lugares secretos para se esconder dos monstros de Revan Friend, eu vou falar os 5 primeiros nessa noite, nesse horário. No próximo horário, é você que vai falar os 5 lugares secretos. No outro horário que eu falo no horário, porque agora não se fala noite, é horário, tá? Está certo. No outro horário fala 5 e no último você fala as outras 5 e faz os 20. Vamos logo aqui. Não vamos perder tempo. Não vamos perder tempo. Galera, existe um lugar aqui. O primeiro lugar secreto é aqui embaixo. Está vendo? Puxa de Deus. Olha para mim. Olha para mim. Olha para cá. Eu estou vendo. Vocês estão vendo, pessoal. O primeiro lugar é aqui. Eu vou chamar o Brunha. Nós vamos para cá. Vai para lá. Puxa de Deus. Vai logo para lá. Isso. E deita nós. Fica aqui embaixo. Boa. Olha. Está vendo, pessoal? Ele não nos capturou aqui embaixo. Vamos para o segundo local. O segundo lugar, Puxa de Deus, fica no meio do mapa. Esse daqui é meio que óbvio, né, pessoal? Não tenho o que dizer. Olha aqui, Puxa de Deus. Vem para cá. Isso é verdade, né? Esse daqui, galera. É só se abaixar e ficar aqui. Os amigos coloridos não te pegam aqui. Esse aqui é o segundo lugar. Se você já sabia, comenta aí, né, Puxa de Deus? É assim, pessoal. Vamos fazer um teste. Olha, vamos fazer um teste, ó. Eita. Entra aí, Puxa de Deus. Boa. Eita, passou direto. Olha ele aí. Dão para pegar a noite. Olha ele aí. Querendo nos devorar. Puxa de Deus. Mas dá para a gente dar um olho nele por aqui, Puxa de Deus. Vamos para o terceiro. Nossa, o meu já está falando bem rápido, né? O terceiro é voltando, Puxa de Deus. Vem para cá. O terceiro lugar é aqui, Puxa de Deus. Também é um lugar... Bem aqui, ó. Nessa churrasqueira. Aqui embaixo. Eita, nós. Vamos pegar um churrasquinho. Não, eu não. Você sim. Esse fogo está pegando fogo aqui. Está pegando fogo. Aí não, ainda vai ser acendido. É acendido que falam ou é aceso? É aceso. Eu acho que é aceso, não. Ainda vai ser aceso, na verdade, Puxa de Deus. Acendido não existe. Tu acha que nem existe? Pois é, dizem, nem existe, né? Nem existe. Que burra. Ah, o quarto lugar é um lugar bem conhecido também. O que foi? Eu pensava que estava vindo alguém. Nossa, para de ser meio drosa, garota meio drosa. O quarto lugar, galera. Não sei se vocês perceberam, mas quando você entra aqui na roda gigante, os monstros não te pegam. Aí, eu vou pegar. Eita, subi. Ei, Puxa de Deus, eu vou ver se eu caio em cima da roda gigante. Será que dá? É. Não dá, não dá, não dá. Isso, não caiu. Ih, caiu, foi no outro. Eu não caí não, ridícula. Vamos sair, vamos sair, vamos sair, vamos sair, vamos sair, vamos sair. Eita, 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 borra saindo. O quinto lugar, Puxa de Deus, eu já te conto um dia. O quinto lugar é aqui, na casa de fazer cocô. Está no banheirinho. Nesse banheirinho. Aliás, cadê a privada pra fazer cocô? Olha aí, Puxa Neuza. Nossa, eu tenho que fazer no chão. É cá, é cá, é cá. Eu que não teria coragem de fazer cocô no chão. Falta de educação. Vamos deixar aqui as lâmpadas, Puxa Neuza. Porque eu já falei os cinco lugares da primeira noite, do primeiro horário, na verdade. Os próximos cinco lugares é você que vai dizer. É isso mesmo, pessoal. Os próximos cinco lugares sou eu que vou falar, tá? Pronto, irmão. Agora sou eu que vou falar, né? Estou esperando você me dizer o lugar. Então, o primeiro esconderijo vai ser aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Andando, Puxa Neuza. Caíno, caíno. Vai, cadê o dia? Vai, vai, vai. É aqui, ó, irmão. No pula-pula. Ah, verdade. Dá pra gente entrar no pula-pula. Mas isso era meio que óbvio, né, Puxa Neuza? É, né? Mas realmente os monstros não nos pegam aqui, né? É assim, né? Mas dá pra mostrar isso aqui também. Mesmo o pessoal já deve saber, né? É, gostei. Mas esse aqui é um dos lugares que é pra mostrar pra você, tá, pessoal? Esse aqui é um dos lugares. Gostei, Puxa Neuza. Valeu. Pelo menos uma coisa boa que você disse. Bora, vai mostrar o segundo. Ah, eu sempre falo coisa boa, meu filho. Aham, sim. Sim, eu vou mostrar o segundo, pessoal. Eita, lá vinha o amarelo. Se esconde, irmão. Deixa eu testar se isso funciona mesmo. Vou deixar ele chegar bem perto. Eu tô entrando. Eita, eita, nóis. Ah, isso funciona mesmo. Eita, óbvio. Boa, Puxa Neuza. Bicho feio. Vai lá, bicho feio. Eu apertei na caixa sem querer. Deixa feio, deixa feio. Lá, 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 lá. Eita, foi embora. Boa, Puxa Neuza. Ele é muito burrinho, irmão. Ele poderia passar por cima, né? Respeite o monstro amarelo que ele é do bem. Respeite. Pessoal, o segundo... Não é nem o segundo, né, Puxa Neuza. Na verdade, é a sétima, né? Porque eu falei cinco. Aí tu vai ter que falar... É sétima, deixa eu ser burra. É, pessoal, é porque eu também fiquei com o meu foi. É cinco, cinco pra cada um aí, pronto. Então é o sétimo. Tu me lembra, irmão, que é o sétimo, tá? Vai, me mostra onde é. Então, pessoal, o sétimo esconderijo é aqui na casa do Roxo, tá? Eita, nós, se esconde. Ai, vamos se esconder, então, no esconderijo, Puxa Neuza. Me mostra. Não, Puxa Neuza. Desculpa o que eu não desculpa, não. Meu Deus, gente. Nós estávamos na casa do Roxo. Por que ela não disse o lugar secreto? Eu fiquei nervosa, irmão. Nervosa, não. Nervosa, não. Ai, meu Deus, gente. Ainda bem. Ainda bem, irmão, que foi o amarelo. Te pegou. Agora tu vem pra cá, viu? Tu volta. Não vou mais confiar em você, Puxa Neuza. Bicha burra. Vai, onde é o lugar? Onde é o lugar? Nossa, Puxa Neuza, era também um lugar óbvio, né? Devia ter entrado aí antes, né? Devia ter entrado aí antes, tua amarelo. Desculpa não ter dito antes. Vê se não erra na próxima. Vê se não fica doidona na próxima, né? Irmão? É? Cadê você? Vamos aqui pro Castelo do Blue e vamos. É, o oitavo lugar tá aí. O oitavo lugar secreto. O oitavo lugar vai ser aqui. Ande, corre pra cá, corre. Tô indo, tô indo, tô indo. Onde é? Vai, irmão. Aqui, anda rápido. É aqui ó, detrás dessa placa. Olha, também é um canto óbvio, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Que lá vem o amarelo. Deixa ficar aqui. Vamos testar. Olha, tá vindo, irmão. Verdade. Eu queria ver se fosse o Blue passando, mas ele não veio. Que legal, Puxa Neuza. Ele passou direto o amarelo. Ele passou direto o amarelo. Abri, 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 abri. Ele quer trazer ele pra cá. Eita o amarelo. Eita nós. Eu vou testar. Ah, não. Ele me pegou. Ah, o amarelo me pegou. Ai, Puxa Neuza, funcionou comigo. Pura no pura pura, tá? Esse lugar, eu vou falar a verdade, tá? Eu não sabia. Você gostou? Gostei bastante. Não sabia, né? Não sabia, né? Não sabia. Ai, tá aí, eu vi. Aprendi com você. Irmão, e o próximo, que é o nono, né? O nono lugar secreto. É dentro do castelo. Lá na parte da... É pra cá, irmão? Deixa eu deixar esses extintores aqui, porque eu tô com medo deles sumirem da minha mão. Ah, eu vou ter aqui, eu vou ter aqui. Opa! Coloca a caixa, que ele vai passar por aí. Tá, tá. Tô esperando. Eu vou pegar a tirolesa, eu vou pra aí, pode ir pra lá, pode ir pra lá. Tá, eita, lá vem ele. Tô aí, tô indo pra tirolesa. Eita, tá passando todo mundo aí. Eu tô vendo, todo mundo passando por aqui, só falta o Grimm agora pra me pegar. Fala do Grimm, tá passando, mas é do outro lado. Puxa Neuza, olha aqui. Tá chegando a caixa da banana. Tá, eu tô entrando aqui, tá? Pra mostrar pro pessoal. Anda, vem. Aqui, ó, debaixo da mesa. Ah, mas tem outro aqui, ó. Ah, legal, Puxa Neuza. Você quer testar naquela dali, pra ver se dá certo também? Parece, as mesas é bem eficaz pra se esconder nos monstros. Gostei dessa dica, viu? Pois é, gostou, né? Aham. É, tu acredita que eu nunca tinha imaginado isso? Não, deixa eu chamar o mocho pra cá, vamos fazer um teste. É, chama pra fazer um teste. Vem aqui, promoção. Vem, eita, lá vem o amarelo. Eita, eita, nós, logo o amarelo. Vamos ver se vai dar certo. Vamos, vamos, já sabe mesmo. É aqui, na esquerda. Aqui, nas câmeras, vem. Vem, 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 se esconde. Tô escondido. Olha. Ele passou direto, olha. Boa, ainda subiu na escada ali. Oi, tá vendo? Ó, tem um extintor lá fora. Boa, que chiqueza. Tá avisando. Eu tenho que mostrar, então, o último lugar. Isso, o décimo agora, né? O décimo, aí nós vamos pra próxima noite, próximo horário. É, porque aí vai ser você. O próximo lugar secreto, pessoal, vai ser lá fora. Lá fora onde? É, naquela parte daqueles que sobe e desce, irmão. Como é o nome daquele brinquedo? Elevador. Elevador? É, pois então pronto, vai ser. Elevador? Não, menino. Como é o nome, então? Ah, eu não sei o nome daquilo, né? Que a gente não tá me perguntando. Nossa, que ignorante. Sim, vai ser lá. Pessoal, comentei o nome do brinquedo verde. Eu chamo de elevador. Sim, o próximo, irmão, é aqui, ó. Nesses abustes aqui, ó. Vem ver. Abustes? Aqui, ó. É, nesse matinho aqui. Ah, ele não pega nós aqui, nesse matinho, nessa plantinha? Não, pega. Vamos ver. Vou chamar o... Vai, traz ele aí. O Nelson. O que é ele? Vem pra cá, ridículo. Anda, vai, que é pra ver se dá certo. Cuidado, irmão. Tomara que dê certo mesmo, viu? Cadê ele? Ah, ele nem entra aqui, ó. Ah, então, ó. Então você já sabe. Eita. Ele não entra aqui. Ele não entra, pichineuza. Então é que ele dá pra se esconder em vários lugares, né? Sim, outra coisa. Ah, eu botei a caixa sem querer. Ah, e tem outro lugar também aqui, ó. Então, já que ele não entra de jeito nenhum, você pode até sentar aqui, ó. Nesse irmão aqui desse lado, que ele não vai te pegar. Ele não me pegou mesmo, não. Tá vendo? Ele não pega. Boa. Vai subir, viu? Ele vai subir também. Não, não quero, não. Não quero, não. Tchau. É a primeira vez que eu subo nisso. Ai, meu Deus. Mas olha, a vista é bonita, viu? Minha vista é bonita. Dá pra se esconder aqui até? Eu olhando pra sua cara. Nada é bonito olhando pra sua cara. Muito feio. Sim, irmão. Os meus já foram. Tá bom. Vamos passar pra próxima noite, que eu vou te dar mais cinco lugares. Vai lá, pega lá. Peguei o último, vai. Vamos deixar lá. Vamos pra próxima noite. Peguei. Eita, nós. Vamos pular isso aqui, né? Aham. Pronto, irmão. Agora é a sua vez, viu? Boa. Vamos lá. Eu vou te dizer pra você vários lugares bem legais radicais. O primeiro fica até aqui, ó. Pertinho da gente. Deixa eu mostrar. Deixa eu chamar o Blue. Cadê ele? Blue. Blue. Vem pra cá. Ele já se mandou. Ele tá indo pra casa dele. Boa. Ah, quem me viu foi amarelo. Bora, bora aqui, ó. Ah, e agora? Ela é a casa do Green. Vem logo, vem logo, vem logo, vem logo. Eu tô indo, tô indo. Eita, North. Tô correndo. É aqui na casa do Green. Que, 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 que. Cadê ele? Ai, ai, ai. Tô indo, tô indo. Tá aí. Tem uma mesa aí. Vai, entra logo na mesa. Quem? Eita, me escondei. Ai, não grita. Boa. Ai, não grita. Você me deixou nervosa. Eu tô salvando a sua virginha e você. Nossa, irmão. É aqui, tão óbvio. Né? Toda mesa que tiver nesse mapa, pode se esconder que é pura verdade. Você vai ficar vivinho. Ah, alguém é o Green. Será que ele também não pega? Lá, 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 lá. Ah, ele passa direto, irmão. O bichinho é tão ruim. O segundo lugar fica lá no castelo dele. Bora pra lá. Vem pra cá. O outro lugar secreto é bem aqui, ó. Vem pra cá. Vem pra cá. O outro lugar secreto, de Deus, é aqui, ó. Aonde? De trás da cadeira do Blue. Nossa. Verdade, né, irmão? Tão, tão óbvio, né? O amigo colorido, ele não encontra a gente quando passa por aí, ó. Cadê? É porque não tem nenhum aqui. Mas quando o amigo colorido entrar aqui, é só você ficar de trás dessa cadeira aqui que ele não te pega, né? Vamos testar agora. Lá vem ele. Lá vem ele. Eu atuo aqui. Eu atuo aqui no ponto. Vamos esconder aqui. Vamos ver. Ele vai passar direto. Olha ele. Olha ele, pessoal. Viu como é muito forte? Nossa, galera. Esse lugar é muito forte. Vem pra cá, pichinho, que tem outro aqui. O décimo terceiro lugar fica aqui. Fica aqui dentro, ó. Fica aqui dentro, ó. Debaixo dessas mesas, olha. Outra mesa, né, irmão? Cadê o Blue? Ele não viveu? Se o Blue estivesse perto, né? Podia ser que ele... Aham, aham, aham. Vinha pra gente fazer esse teste. Foi fome. Mas... Vamos lá, né, pessoal? Vou mostrar pra você um outro lugar bem secretinho. Esse é o melhor e estamos bem pertinho dele. Deixa eu só ver se está aqui o Blue. Ah, não veio o Blue. Fica aqui, ó. Eita, tô indo. É só ficar aqui, ó. Boa, você agacha aí, Blue. Aqui? Onde eu tô, é onde eu tô? Tá vendo? Eu tô aqui. Tá vendo? Nossa, galera. Ele nem me viu. Eu vou ficar aqui. Nossa, que legal. Tá vendo, pessoal? É? Ele parou. Muito bom, né, Pichinosa? Eu acho que é porque ele não sabe nadar, irmão. É não, Pichinosa. É porque a gente é criança nesse jogo. Bem criancinha. Como nós somos pequenos, é que dentro, ó. É como se a gente estivesse boiando, né? Escondido, escondido. É, lá tem um fundo, não sei. Ó, tem uma bolinha aqui, ó. Uma cabecinha aqui. Ó, falta só três. Enquanto isso, deixa eu mostrar o último lugar, né? O último lugar fica aqui no esgoto, ó. Nossa! Deixa eu chamar algum monstro, ver se eles... O amarelo tava por aí, ver se ele vem. Ai, que que é ele? Vem pra cá. Vem. Oi, vem. Eita, lá vem. Vamos, pessoal, vamos testar. Ver se dá certo. Ah, já fui ali. Eita, eu já entrei, né? Que eu não soubeu que nem nada. É verdade, gente. Olha só. Último lugar, bem legal. Eita, irmão, gostei, viu? Gostou? Não gostei. Asmei. Vamos passar essa parte, porque você vai ter que dizer os cinco últimos, tá? É, pessoal, agora é minha vez. Irmão, o próximo. Eita, alguém me viu. Alguém me viu, alguém me viu. Você fala, Pichineuza. O próximo, irmão, vai ser lá perto da água. Eu tô aqui, perto da água. No lugar escuro. No lugar escuro, aí perto dessa ponte. Pera, deixa eu ver. Eu tô chegando. Pera aí. Lugar escuro. E o Blue. E o Blue tá ainda atrás de mim. Lugar escuro só tem aqui, Pichineuza. É um buracão que tem aí. Ah, então já sei. É o lugar onde tem a placa secreta. Tomei banho. E isso? O Blue me viu. Quente, viu? Ele não me pegou. Boa, Pichineuza. Ele não te pegou? Não. Verdade. Ih, ele bugou aqui o Blue. Nossa, ele subiu. A da ponte. Ele deu um pulo aqui que eu vi, ó. Olha, galera. Que doideira. Ele tá pulando. Ó, ele me vê. Nossa, que doideira mesmo. Mas não consegue me agarrar. Ele consegue me ver, mas não consegue me agarrar. Foi embora. Foi embora. Boa, Pichineuza. O lugar muito bom. Bora, né? Bora, vem, vem, vem. Tá, me diz onde é o 17º, 17º. Debaixo da mesa, ó. Ah, aqui? Aqui? É, debaixo da mesa. Ah, é verdade. Tem uma mesa aqui, né? Boa, Pichineuza. Eu acho que ele não pega nós, não. Vamos testar? É, vai. Ah, tá vindo. Eita, Pichineuza. Vem, vem. Ah, tá vindo todo mundo. Eita, nós. Todo mundo. Ai, meu Deus. Lá é um vinho ruim. Eita, se esconde. Nossa, Pichineuza. Quase que eu me pegue aqui. Eita, Pichineuza. Sai de perto do meu. Vai ficar foda. Vai ficar foda. Pronto, irmão. Então, o 18º, já que a gente já está aqui. É? Vai ser aqui, ó. É só você entrar aqui na pista. Não vão passar de jeito nenhum. Você quer se vir de cobaia de novo? É, né? É só isso que eu sigo nessa vida. Eu vou ver. Vou chamar. Vai lá. Ah, oceano. Oceano corre muito rápido. Será que ele pega, irmão? Vamos ver, né? Ele está chegando. Ele está chegando. E agora, pessoal. E nós vamos testar se vai dar certo. Eu vou ficar aqui. Eu já estou aqui. Apagate. Ele está certo, irmão. Ele está voltando. Eu vou estar... Eita, nós. Pegar de piscineuza. Vem aquele... Tá vendo? Eu gostei, viu? Boa, piscineuza. Boa, gostei também. Deste aqui bem legal, bem radical. Olha que eu estou aprendendo um bocado de lugar secreto. E o próximo, né? Que é o 19. Aproveitando também que a gente está aqui. É só você pegar o carrinho. Sim, peguei. Peguei o carrinho. Você pega o seu carrinho. Você vai botar ele ali, ó. Ali aonde? Aqui no... Aqui do lado de fora. Aí, cara. Ah, tá bom. Entendi, entendi, entendi. Bora, segue aí. Espera, que eu também vou deixar o meu aqui, pertinho do seu. Aí, que mais? Agora você vai pegar o monstro. Hã? Você vai trazer ele para cá. Hã? Que é para ver se vai dar certo mesmo. Você vai ter que entrar no seu carrinho. Ah, entendi. Já vai, já vai, já vai, já vai. Entra no seu carrinho. Pronto. Nossa! É verdade. Tá vendo, irmão? Falta só o último agora, o vigésimo então, né? É, pessoal. Só falta o vigésimo, que é o 20, tá, pessoal? É o 20. Nossa, então tu vai falar todos, né? Eu achei que ia falar alguns, mas é tu que vai falar todos até o final. Boa, piscineuza. Fez alguma coisa que preste? Vai, me diz onde é o último. Ai, piscineuza, eu tô correndo perigo aqui no meio. Tá todo mundo passando. Pois é, irmão, o próximo é muito fácil, irmão. Esse canto eu acho que até você já deve saber. O próximo, irmão, é aqui debaixo dessa ponte. Será que o Grimm, ele pega aí? Debaixo da ponte? Onde é? Ei, irmão, aqui na água. Pera aí, eu vou por aí. Eu tô na água já. Eu tô na água. Pente no meu cheiro. Vem, cuidado com... Ai, tá aí você. Se esconde. Vai. Pois é, irmão, é aí, ó. Deixa o Grimm passar logo. É aqui. Isso, irmão, é aí debaixo da ponte. Deixa eu chamar o seu. Será que alguém vai vir? Que grimm fácil. Eu acho que ele vai ser, você vai vir. O amarelo tá vindo. Entra. É, eu não vou amarelo. Nem me pegar, nem me pegar. Tem pego, tá vendo? Mas é que eu acho que todo mundo já deve saber, né? Ah, preste Deus. Esse daqui era um fascínimo. É, né? Mas é um segredo, né? É um lugar secreto. Acabou, acabou, acabou. É um esconderijo muito bom. Gostei. E fácil. Gostei. Gostou, né? Agora você tem que pegar cinco açúcares pra colocar lá. É, eu tô com meus açúcares aqui. Bora, peixe Deus. Eu tô com o último açúcares. Eu vou correndo na velocidade da luz pra gente... Cuidado por onde é que você tá vindo. Eu vou ter que dar um olhão no ciano. Vou ter que dar um olhão no ciano. Olhé. Logo no último. Boa. Pula, 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 pula. Agora eu vou te mostrar movimentos secretos do jogo. Olha, esse movimento é o secreto, ó. Esse é o movimento secreto? Vixe Deus, é cada lugar secreto bem legal que eu não sabia. Será que o pessoal também vai gostar? Tomara que sim. Eu acredito que até a altura desse vídeo aqui, desse campeonato, desse show de lugares secretos, a gente já tenha recebido muito like. É, sim, pessoal. Vocês deixem like e se inscrevam no canal, viu? É verdade. Tanto no meu quanto no meu irmão. Ativando o sininho. Lembrando que tem vídeo todo dia. Mas é sempre bom ativar aquele sininho da alegria. Até a ribu. Esse lugar é bonito. Eu gostei desse mapa aqui. É o Jardim dos Lux. É onde eles vivem, né? Tu viu que tem vários. Eles são do bem. A minha teoria é que eles são do bem. Até porque, Psy News, no final, se tu observar, eles estão escapando. Eles estão fugindo. Ah, você tá falando das cabecinhas, né? Sim, que o nome deles se chama Lucas. Eita, nois. E vai caindo. Eita. E agora, Psy News. Eu tenho um esquina rápido que já já o senhor não vai cair no colchão. E ele caiu. E ele caiu. É. Olha. Corre. Ah, corre. Olha os Lux fugindo. Olha, irmão. Gente, eles estão mostrando o caminho pra gente, não é, irmão? É não, é não, é não. É não. Eles estão fugindo. Eles estão fugindo. Oxe, por que eles não vão fugir por aqui? Eita. Vou voltar, vou voltar. Tchau. Ou você nem espera por eu. É só ir? É só ir. Bora, Azul. Vem comigo. Cadê? Ele foi embora. Eita, passei. Pessoal. Deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o Sineio. E como eu sempre digo, né? Pisa na barata. Pisa. E vamos ver o final. Que legal, que legal. Ele tá dormindo. Ou ele faleceu? O bichinho tá cansado. O bichinho tá cansado de perseguir os outros. Dormindo. Vamos chegar atrasados. Mas atrasados aonde? Ninguém sabe. Aonde? Aonde serás? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.